O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vossa lei, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos. Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar seu irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferenda para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar-te, vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura, que é do profeta Ezequiel, nos é apresentada. Se o ímpio se arrepender, veja, o ímpio, portanto, aquele que é mau, carnasco, horrível, cometeu muitos crimes, se o ímpio se arrepender de todos os seus pecados cometidos, e guardar todas as minhas leis, e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Quer dizer que Deus perdoa e quer perdoar. E nós não precisamos ter medo. A gente vê, às vezes, pessoas que são más mesmo. Pessoas que fazem coisas muito ruins. O que vai ser delas? Se ela se arrepende de todos os pecados cometidos, e guardar as reis do Senhor, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra Ele. Nenhum. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra Ele. Viverá por causa da justiça e da justiça. Muito importante isso. Daí Deus diz, né? Jesus diz. É Deus, porque é o profeta Ezequiel. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Não desejo antes que Ele mude de conduta e viva? É realmente isso que Deus quer. Eu não desejo que... Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, eu desejo que Ele mude de conduta e viva. Agora, traz uma coisa terrível. Mas se o justo desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? É uma interrogação que Deus faz. E nós vemos que, infelizmente, há pessoas que seguiam o carinho de Deus, mas depois de um tempo, abandona tudo e volta. Às vezes pior do que era antes. E Deus está aqui nos lembrando que isso não pode acontecer. Eu não desejo a morte do ímpio, mas que Ele se mude e viva. Deus não quer que Ele se desvie da sua justiça. É justo. Continue na justiça. Está na graça de Deus? Continue. Está na vida cristã? Continue. Agora, se a pessoa, infelizmente, larga tudo e entra na vida velha, Deus mesmo diz que Ele, praticando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que Ele praticou, nada mais será lembrado. Da justiça que Ele praticou, nada mais será lembrado. Mas Deus diz também o contrário. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Com certeza viverá e não morrerá. São coisas muito próprias da quaresma e que nós temos que levar muito a ser. O Evangelho nos mostra se a justiça não for maior, aliás, se a vossa justiça não for maior, que a justiça dos mestres da lei, doutores da lei e dos fariseus, vos não trareis no reino dos céus. Nós nos lembramos que os evangelhos atrás falavam justamente sobre isso a respeito dos escribas, fariseus, doutores da lei. E hoje Jesus está nos dizendo se a vossa justiça, a vossa, não for maior que a justiça dos mestres da lei, que é dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. E vem algo muitíssimo importante para nós. Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é que você tem alguma coisa contra o teu irmão. Mas te lembrares, teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Nós podemos dizer que para Deus é mais importante a reconciliação do que a oferta. Só então vai apresentar a tua oferta. Que Deus nos dê esta graça de sempre nos reconciliarmos e nunca deixar de nos reconciliarmos porque esta é a lei de Deus, essa é a justiça que Cristo quer de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.